Música Gente, 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 gente! Olha que gostosa, meu Deus do céu, uma mulher dessa que eu tô precisando lá em casa! Verdade! Me chame pra quê? Pra lavar, passar, cozinhar, pegar o coco pra o cachorro! Sai, sai! Sai, sai, credo, não é minha vez! Vai, 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 vai! Fechou! Decredo! Foi feito! Foi feito mesmo, nunca vi descredo, amanhã é feio com o pessoal lá! Nem bebi a meia garrafa e ela ficou bonita. Chega, chega, chega pra lá. E aí, chega pra lá o quê? Preciso descansar, que eu tô cansado demais. Aqui não é cama, não. Pensado de quê? Você não faz nada. Eu tô procurando emprego. Você? Procurando emprego, procurando emprego, procurando emprego. Graças a Deus, o bicho esconde bem demais. Só por quando, pelo menos, boa vontade você tem. Boa vontade, força de vontade eu tenho. Tem muita força de vontade, inclusive, sabe? O que eu não tenho é vontade de fazer força. Gonzalo, eu vou resolver o teu problema. O que que é? Aquela moça que tá lá no bar, ela tem uma firma. Aquela feia? Não, ela vai naquela outra mesa. Aquela feia, não quer conversar com ela? Não, ela vai naquela. A moça tá bonita. Ela arruma emprego, ela tem um site que arruma emprego. Lili, dá por aí aqui, por favor. Oi, seu Carlos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo de paz? Tudo bem, eu olhei lá. Tá aqui um papo com você, mas... Meu amigo aqui tá com problema, então é melhor você vir aqui conversar direto com ele. Como é que eu posso ajudar? É o seguinte, esse meu amigo tá precisando de um emprego. E como eu sei que eu tenho um emprego, dá pra você ajudar? Dá sim, quem que é? Ele, não sei... Ah, não sai de novo! Vai pra cá! Vem pra aqui! Não, eu... Vem pra... Eu vou te buscar! Eu vou te buscar! Eu vou fazer xixi já não! Não vai não! Não vai não! Vai pra cá! É o dois, tá na portinha! Deixa eu ir lá! Segura! Senta aí! Senta aí! Você é traíra demais, João! Deixa eu ir! Senta! O que foi difícil? O que foi difícil? Eu fiz mal pra você? Eu joguei pedra na cruz? Eu fiz alguma coisa? Eu vou te ajudar na vida! Senta aí! Ajudar na vida? Que prazer, saideira! Como vai? Tudo bem! Muito prazer, seu saideira! Um prazer é mais caro! O senhor tá procurando que tipo de emprego? O quê? Que tipo de emprego que o senhor tá procurando? Não! Hoje a gente não pode escolher! Pra isso tá em crise! Nossa! Hoje a pessoa tem que começar por baixo! Qualquer coisa que tiver pra mim! Sei lá! Dono de programa no SBT! Diretor de programa no SBT! Que eles ganham bem pra cá! Qualquer coisa! Igual esse moço aí! De ver um emprego assim que fica sentado ganhando dinheiro pra mim tá bom! Esse tipo de emprego eu vou ficar te devendo! Não tenho! Ah, eu tentei! Foi um prazer! Então obrigado! Não, não! Você vai ficar! Você tentou o quê, rapaz? Tentei! Não tem, João! Não tem! Calma lá! Vamos melhorar isso aqui! Vamos melhorar! O que você sabe fazer? Eu? Nossa! Nada! Você não sabe fazer nada? Eu não sei não! Mas eu faço nada melhor que porque eu não te vejo! Vamos continuar tentando! Vamos lá! Onde você já trabalhou? Ah, eu sou de trabalho! E aí? Já, ó! Eu fui dono de boteco! Gerente de boteco! Garçom de boteco! Pechineiro de boteco! Eu vendia garrafa vazia de boteco que cheio de tudo! Eu vendia! Eu fiz tudo nessa vida! Tudo! Boteco, 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 boteco! Tudo relacionado à bebida alcoólica? Nunca trabalhei em outro lugar que não tinha bebida alcoólica? Ah, deixa eu lembrar aqui que hoje eu bebi vodka e eu tô meio perfeito! Olha, eu teve uma vez que eu trabalhei na faculdade, tinha um curso de veterinária, veterinária, sabe os povos que mediam com os bichinhos? E eu cuidava da perto do laboratório deles, aí eles me mandaram embora. Por quê? Eu não sei, eu não sei, eu não sei! Tava bom! Aí, assim, não tava muito bom! Tava bom ou não tava bom? Não, tava bom! Assim, não tava muito bom! Aí de repente ficou, não sei, parece que piorou, não sei quanto foi! Mas, papo, por que que eles te mandaram embora? Não, porque tinha os bichinhos que ficavam dentro do vídeo de álcool! Sei! Aí eu tava bebendo o álcool, entendeu? Ah, mas aí você tinha que ter sido mandado embora mesmo, seu Carlos, me desculpa! Claro, você vai beber o álcool? Não, eles não me mandaram embora por causa do álcool, não, João! Eles me mandaram embora por causa dos bichinhos! E aí? Eu pegava os bichinhos e fritava pra fazer de tirar a gosto! Ah, meu Deus! Eu gostei! Ah, meu Deus! Calma aí, vamos lá! Meu Deus! Pelo menos diploma você tem? Ah, eu não, aí eu comecei a estudar, aí eu repeti o jardim de infância três vezes, alerga e não... Não deu certo isso, não! Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa que me impassei, você viu, seu Carlos? Claro, claro! Um cara como você, não tem profissão, não tem experiência, não tem estudo, não tem diploma, você espera o que é da vida, criatura? Eu posso ser igual ao meu tio! Ah, tá, eu sou o tio, eu sou o tio! Ô, meu tio Gostinho? Deixa eu contar pra você, gente! O tio Gostinho, um homem que nunca estudou na vida! Milionário, hein? Milionário! O homem tem iate, o homem tem vião, o homem tem carro, casa na praia, tem carro importado, tem tudo! Mas então ele é um homem de sorte, pelo visto, né? Qual que é a profissão do seu tio? Ladrão! Ah, ladrão! Ladrão! Me golpe, meu tio! É, é, vai, vai tarde! Vai tarde! Vai tarde, encrenca da minha vida! Vai arrumar emprego! Vai arrumar emprego! Por que você fala uma coisa dessas? Uma moça! O que que tem? O que que foi? Você não se envergou de ter um tio ladrão? Ah, se for ser um ladrãozinho, um ladrãozinho pé de chinelo, aí eu, 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 eu teria, João, eu teria, mas meu tio é ladrão profissional, rapaz, um homem que sempre roubou na vida, um homem que se deu bem na vida roubando, entendeu? Só do ano passado, finalzinho do ano passado, pra cá, é que ele parou de roubar. Bom, se arrependeu e vai ter uma vida honesta. Não, e perdeu a eleição, João. Vai embora! Não, e perdeu a eleição, não, e perdeu a eleição. Não, e perdeu a eleição, não, e perdeu a eleição. Obrigado.